Mestre do Kod aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada no canal e hoje gurizada para mais um episódio da nossa série em busca dos dogs galera Para quem não conhece essa é a série que eu tento pegar dogs mas não é esse dogs aqui galera porque seria muito fácil pegar esse dogs O dogs que a gente tenta pegar aqui cara tem que vir na cesta básica galera que não depende da nossa habilidade e sim da nossa sorte Vamos aqui de wavy cesta básica e vant de resposta que são os streaks clássicos Vamos jogar hoje de Scar H no último episódio a gente jogou de AN Vamos jogar só de estoque e silenciador e vamos colocar aqui o engenheiro Para quem não sabe como que muda o car package você tem que estar de engenheiro aqui beleza Deixa eu ver se tem que estar certo então vou dar um corte vou procurar uma partida aqui E assim que eu achar eu volto beleza Aguardem aí Voltamos aqui gurizada no mapa raid Vai estar no começo Espero que não esteja hacker hoje né cara Se vocês viram o vídeo de ontem aí eu encontrei hacker em 3 salas diferentes velho impressionante Mas acho que hoje não vai ter hacker não Vamos pegar nossa classe aqui E eu sou o host moleque Então não vai ter hacker cara que delícia Eu nem sabia que eu era o host cara Pô eu de host aí sim hein Então vamos embora Vamos ver que a gente consegue arrumar aqui Estou com minha camuflaje ciborgue aqui Eu ensinei vocês a fazer ela lá no Black Ops 3 Será que não vai vir ninguém aqui velho Acho que não hein Tem ninguém aqui Olha o cara ali Primeiro já foi pro saco Pô eu de host é delícia hein Olha o cara lá Opa Vocês estão vendo que a minha mira não está lá boa Matei double kill Olha olha que camper Olha que camper Mata não seu camper Tem que morrer seu camper Morre Meu Deus Peguei 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 Já foi o primeiro aqui Vamos soltar o EV pra ajudar o time Opa O cara lá camperando velho Vamos lá A gente está unando aqui velho Mata não Ah moleque Eu de host aí todo mundo me mata né Ah mint A sensibilidade está muito baixa cara Não acredito Vamos lá Vamos soltar o primeiro car package aqui O cara não acredito que eu sou o host Vamos ficar camperando de BR aqui Até vir o car packagezinho Já foi o vagabundo lá Wave Passaralho Que beleza Vamos tocar aqui Vamos pegar um lá Vamos lá passaralho Vamos lá Eu estou no time pior aqui Mas Vamos tentar pegar uns car package Agora sou eu que matei Car package O car package O passaralho matou um Aquele cara de LMG Está camperando de novo galera Está camperando lá em cima O viado Ah eu queria detonar aquele negócio Não vai dar Deixa eu detonar isso aqui É 50 pontos É muito camper velho É muito E o cara atrás Falta um kill galera Um kill Olha o cara lá velho É aquele lá mesmo cara Matei ele lá teammate Olha o cara camperando lá Sai daqui Cadê os caras? Aparecei aqui Vem Matei Pegamos mais um Não mata não Mata não Mata não Ah me matou Varado Viado Olha só Sou eu que matei Cara Vamos lá Pelo menos eu estou ajudando o time com AV V velho Pelo menos isso Vamos ver se a gente consegue pegar um aqui Não tem Vamos voltar Se alguém roube nosso car package Os caras soltaram o AV O que que vai vir? Sentinela Nossa Passaralho de novo Vamos lá Acho que o passaralho vai destruir o AV dele Se não matar ninguém Pelo menos já ajuda o time né cara Nossa O time aqui é Cotocão Matei Opa Falei Destruiu o AV Não matou Mas destruiu o AV Vamos lá Mais dois kills A gente já pega mais um Opa Tem um cara aqui Vai ser esse aqui mesmo Vai ser esse aqui mesmo Vai ser esse aqui mesmo Moleque A gente está jogando contra uns caras Olha Ah não Esse aqui vai ter que tomar na bundinha Aqui ó Na bundinha Toma Só pra deixar de ser camper Tomou na bundinha Moleque Ah olha velho Viado cara Fez eu perder meu car package Caralho O cara fez eu perder meu car package Mano Olha o cara Olha Olha Meu Deus Que camper Que que vai vir Ah caiu E deu pra nós pegar ainda Mas dá pra nós pegar ainda Boa moleque Máquina de morte Vamos lá Vamos pegar mais um Depois eu uso ele Opa Olha 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 Não dá nem pra enxergar o cara lá Velho Tá deitado lá de LMG Vamos lá A gente tá ganhando O cara aqui Matei Boa moleque Eu tô faz um tempinho Sem jogar Eu só jogo pra gravar Aqui Então minha mira Não tá lá Aquelas coisas O analógico Do controle Do play 4 Dificulta pra caramba Cara É muito diferente Mas que beleza Jogar BO2 Cara Porque o BO3 No PS3 Meu querido É uma desgraça Nossa mano Esse cara de LMG É muito camper Caralho Agora é outro Opa Morre 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 aí O seu camper Não é não É o mesmo Ah não 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 Esse cara é muito ruim Não Esse cara é muito ruim Esse cara é muito ruim É muito É muito ruim Meu Deus É ruim demais É muito ruim Vem cá Vem cá Vem cá De 12 aí Tu me fode Acho que é o quarto Carpack já Maluco A gente tá matando Pra caramba Aqui hoje 25 barra 5 Vamos com calma Vamos com calma Vamos tentar pegar mais um Depois a gente mata Com a nossa máquina de guerra Máquina de morte Sentinela Caralho velho É só passar alho Maluco Já veio 3 3 Hoje não é meu dia Hoje não é meu dia Olha Meu Deus Essa daí Eu não podia ter morrido Vamos lá Nem vai dar tempo De pegar mais um Bom galera A gameplay já tá chegando No final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabem Deixa aquele like Favorito pra ajudar A indigração Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Deixando esse episódio Que foi 3 Cara 3 Fucking Passaralho No bagulho Meu Deus Morri mais um Vamos lá Matar 30 Falta 2 Se matar 30 30 pelo menos Já tá bom Pegou uns 4 Cheado aí Então no mais Era isso Vou me despedindo Por aqui Falou Até mais E Fui Tchau 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 Tchau